Como a imprensa europeia vem destacando essa tragédia aqui no Brasil, hein? Olha, Tiago, os principais portais de notícias aqui da Europa, sejam os britânicos, até mesmo os alemães, têm destacado a tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul, a maior em quase 80 anos. Eles ressaltam que é uma tragédia climática, mas também valorizam essa onda de solidariedade que está se espalhando pelo Brasil e tem facilitado o processo de resgate e também de acomodação das pessoas que perderam as suas casas. Eles ressaltam que mais de 1 milhão e 700 mil pessoas na Grande Porto Alegre, entre outras cidades, foram afetadas e que todos os esforços nacionais do país estão voltados para essa questão. Inclusive, como curiosidade, o treinador da seleção da Itália, Luciano Spalletti, inclusive, mandou uma mensagem de apoio às famílias gaúchas desejando uma pronta recuperação ao estado também. Esse que tem sido o principal destaque sul-americano nos jornais europeus durante essa semana.